Olá, eu sou Adriana Gama do Nascimento Maia e estou aqui para junto com vocês aprendermos um pouquinho mais sobre esse vasto caminho que é a educação. Nossa equipe é composta por Alex Herculano, Evana Arce, Kate Abreu e Keila Andrade. Hoje em especial falaremos sobre língua inglesa e arte, diferentes linguagens em interação. Para darmos início, convido a professora Evana para falar sobre o aplicativo ThinkLink. Oi gente, então a gente vai começar direto com a prática, né? Eu vou mostrar para vocês, eu sou professora de língua inglesa e como nós estamos fazendo essa interdisciplinaridade com arte também hoje aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês dois aplicativos, um vou mostrar agora no início, o ThinkLink, e um outro depois, tá ok? Esse aplicativo, ele é bem interessante, ele dá para fazer interdisciplinaridade com vários componentes curriculares, tá? Não só inglês e arte, vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês, é só um teaser, é só para gostar da curiosidade de vocês, para depois vocês procurarem, que dá para fazer uma imensidão de coisas que a gente não tem muito tempo de mostrar aqui, tá? Então deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a página inicial do ThinkLink, tá? Eu já entrei aqui com a minha conta e essa aqui é a primeira página que vocês vão ver. Se você clicar aqui em explorar, vocês vão ver alguns modelos, tá? De alguns que já estão prontinhos aqui. Vou mostrar um aqui para vocês, olha só. Esse aqui, por exemplo, lembrando que isso aqui é imagem interativa. Então, olha só, é uma imagem, pegou uma foto qualquer de uma biblioteca e foram feitas, tá vendo essas animações aqui, esses ícones animados, né? São as tags, tá? Cada uma dessas tem uma função. Então, aqui, por exemplo, se você clicar aqui, isso aqui foi mais ou menos uma propaganda de uma biblioteca da escola que fizeram. Então, clicando aqui, ó, vai aparecer um vídeo, tá? Um vídeo proposto para os alunos. Se clicar aqui, vai aparecer provavelmente imagens. Vamos ver, tá carregando. Ó, sobre horário de pegar os livros, de deixar, de devolução. E cada um desses, vamos clicar aqui nesse livro, aparece um outro ícone. Nesses livrinhos aqui. Tá carregando. Ah, é para você selecionar a escola. Seleciona a escola e entra para acessar a biblioteca lá, que foi proposta, tá? Então, são várias coisas que podem ser feitas. Olha, vem para cá para você entrar no site da biblioteca. Então, são várias coisas aqui, ó. De uma imagem, ó, para cada figurinha ele fez um ícone. Então, isso aqui é uma imagem interativa. Nós podemos fazer várias coisas, tá? Então, vamos, vamos logo, mãos à obra e criar a nossa. Vamos, eu voltei aqui para ir para a página inicial. Esse aqui é só um exemplo, um modelo para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, aqui, ó. Vamos clicar no botão criar, ok? E aqui eu vou pedir para subir uma imagem. Essa imagem tem que estar no seu computador, tá bom? Eu tenho que selecionar tudo antes. Ó, já selecionei aqui. Eu vou pegar o autorretrato aqui do Van Gogh para a gente fazer o nosso trabalho com arte e inglês. Então, está aqui, ó. Um autorretrato. Então, o que eu quero que o meu aluno saiba aqui? Eu quero mostrar para ele primeiro a definição de autorretrato, tá? Então, eu vou colocar aqui, se eu quiser botar texto com mídia. Essa aqui, se eu quiser só dar um label, só um rótulo para o meu botão, para a minha tag. Ou um conteúdo da internet. Eu vou clicar aqui no conteúdo da internet e vou colocar aqui o link que eu já separei da definição de autorretrato que tem na Wikipédia, tá? Esse link. Eu deixei já separar aqui os links para não ter que entrar. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui o link, ó. E eu vou mudar aqui, ó. Isso aqui que um aluno, quando eu clicar na minha tag, já vai ver isso aqui. Já vai ter a definição, só que eu quero mudar esse ícone. Eu vou colocar esse livrinho aqui, vou escolher uma cor qualquer, tá? Feito. Pronto, ele está bem aqui. Eu arrasto ele para onde eu quiser na minha imagem. Eu vou colocar aqui no cantinho superior, tá bom? Agora, eu quero mostrar para o meu aluno também, vou criar outra tag, tá? Que é o ícone animado desse. E eu quero mostrar para o meu aluno a fachada do museu. O museu Van Gogh, que fica em Amsterdã, tá bom? Então, eu vou clicar bem aqui, que eu vou inserir uma imagem, que eu já separei a fachada do museu. Vai vir para cá. Se eu quiser adicionar um título, eu não vou nem, acho que não vou nem colocar o título, porque já tem aqui na imagem Van Gogh Museu. E se eu colocar um título, ele vai ocupar uma parte da imagem. Então, eu vou só mudar o ícone. Vou colocar aqui essa casinha para representar o museu. Escolher uma cor vermelha também. Feito. Ele vai vir para cá, eu coloco onde eu quiser. Então, quando o meu aluno clicar aqui nessa casinha, ele vai ver a foto da fachada do museu. E aqui ele vai ver o que é um autorretrato, lembram? Autorretrato. Agora eu quero colocar um vídeo. Um vídeo para ele conhecer o museu por dentro, tá bom? Então, eu vou clicar de novo aqui para trazer o conteúdo da internet direto para a nossa imagem interativa. Deixa eu pegar o ícone, o link, novamente. Esse link aqui, que é do vídeo que eu já pré-selecionei. Eu vou colocar aqui. Vou mudar, olha só. Quando ele clicar, ele já vai conhecer o museu por dentro. E eu vou colocar aqui, pode ser esse play ou esse aqui. Vou colocar esse aqui, que é um vídeo, né? Vou colocar uma cor amarela agora. Feito. E agora, eu vou colocar aqui no cantinho de baixo. Como eu sou muito exibida, né? E eu já fui nesse museu, eu separei também uma foto da teacher, né? Uma foto minha aqui no museu para colocar. Então, cadê? Eu estou aqui dentro do museu também. Vou mostrar para os meus alunos uma foto minha. Opa, aqui. Aqui. E vou colocar aqui, visiting the museum. E vou trocar aqui, vou botar essa máquina fotográfica que eu acho que combina. Tá? Colocar o amarelo. Se eu quiser colocar um áudio, gravar um áudio, também pode, tá? Por exemplo, vou só clicar aqui, ó. Usar o microfone, permitir. Visiting the museum. E clico de novo. Pronto, já está subindo o meu áudio. Quando ele clicar, ele vai ver minha foto e vai ouvir minha voz falando visiting the museum. Done. Feito aqui. E aí eu arrasto o ícone para onde eu quiser, tá? Tendo todas essas informações sobre o autorretrato e o museu de Van Gogh, vamos trabalhar agora aqui em inglês as partes do corpo humano. Então, eu vou pegar mais uma tag. Eu vou mostrar para vocês agora essa segunda aqui, que é quando eu só passo o cursor pelo mouse, já aparece o nome, tá? Então, eu vou colocar aqui eyes para mostrar os olhos. Vou selecionar essa bolinha aqui, vou escolher a cor verde e feito. Aí eu coloco aqui nos olhos. Olha, quando o aluno só passar o mouse, já vai aparecer ali eyes, ok? Agora eu vou mostrar de um outro jeito. Eu vou fazer o nariz, nose. Vou fazer com mídia, que eu vou gravar o áudio com a pronúncia, tá? Então, título nose. E vou gravar o áudio. Nose. Pronto, e vou mudar o ícone de novo para ficar tudo igual. Lembra que eu escolhi a primeira bolinha e a cor verde. Feito. Agora eu coloco na ponta do nariz. Quando o meu aluno clicar aqui, nose. Ele ouviu a minha pronúncia, nose, e viu a palavra como está escrita. Se eu quiser selecionar figura, música, tudo, eu posso. Aqui eu fiz para ele só passar o mouse. Esse aqui eu fiz diferente, tá? Eu coloquei aqui eyes escrito direto, sem precisar clicar. E assim você pode fazer o resto, todo o resto do corpo humano e acrescentar outras coisas também, tá? Pode acrescentar música, vídeo 3D, imagem 3D, a sua própria pronúncia ou um áudio de internet. Essa imagem interativa, ela pode ser bem rica, tá? Prometo depois para vocês fazerem um tutorial completo sobre o Think Link. Lembrando que depois daqui também pode compartilhar com os alunos, tá? Salvar, compartilhar. É isso, gente. Então, o nome desse site ou aplicativo é Thing Link, tá? Thing de coisa, link. Thing Link, tá ok? Depois a gente mostra para vocês a parte escrita. E como eu falei, eu mostrei um pouquinho do que ele pode fazer, né? São imagens interativas. Então, você pode fazer várias coisas com uma foto. Pode ser uma foto que você tira. Olha, eu já vi uma que era matemática com inglês. Tinha a foto do aluno no centro e era assim, números sobre mim. Então, ele fez no papel e tirou a foto do que ele desenhou, ele se desenhou no papel e colocou. Aí, ele acrescentou um vídeo dele fazendo uma brincando do que ele mais gostava, era uma criança. Aí, ele botava, minha altura é tanto, eu tenho tantos anos, o número da minha casa é esse. É tudo em inglês. Então, era os números sobre mim, era matemática com inglês. E ele fez com o desenho dele, com o rabisco no papel e depois foi acrescentando os links. Dá para fazer várias coisas. Uma queira da biblioteca que eu mostrei para vocês. O professor de geografia pode usar foto de qualquer lugar para fazer, de história. É infinito, gente. E aí, depois a gente vai ver lá no CEPAM, centro de formação de professores, fazer um tutorial com ele bem completinho, mostrando todas as ferramentas do Thing Link, tá? Ele tem a versão gratuita e tem a versão paga, mas na gratuita já dá para fazer um monte de coisa também. E depois, daqui a pouquinho, eu mostro um outro para você, tá bom? Espera aí. Muito obrigada, Evana. Continuando, a interdisciplinaridade não é uma nova moda da educação. É principalmente nos espaços escolares um caminho que busca dar sentido ao ensino. Onde é possível traçar as metas e os objetivos a serem alcançados. Em que o professor e o aluno se tornam cúmplices no ato de ensinar e aprender. Pois juntos realizam seus projetos, seus saberes, suas pesquisas e suas atitudes. Agora, nós chamamos o aluno Bruno Rodrigues Vieira. E do senador João Bosco Ramos School. Ele vai declarar o poema The Seven Aids of a Man. By William Shakespeare. Agora, nós chamaremos o aluno Bruno Rodrigues Vieira. Da escola estadual senador João Bosco Ramos de Lima. Que irá declamar o poema As Sete Idades do Homem. De William Shakespeare. All the role of the stage, and all the men and women marrily players. They have their exes and their entrances. And the woman man in his time plays many, many parts. His actors being seven aged. At first, the infant. Mewling and puking the nurse's arms. And then, the only school boy with his social. And the shiny morning face, scraping like a snail unlingly to school. And then, the lover. Seen like Furnace, with a wailful ballad, made to his mistress's eyebrow. Then, a soldier, full of strange oaths, and buried like the part. Jealous and aura, sundry and the quick and quarrel, seeking in the bubble reputation. Even the canon's mouth. And then, the justice. His four-round belly with a good couple-lined, with eyes severe and the beard of a formal coat. Full of wise sounds and modern stances. And so, he plays his part. The six-eighths shift in the lean and the slippery pantalons. With expectacles on noose and the push on side. His hopeful hose, while savoury, a word toward for his shrunk shank. And his big-mele voice, turning again toward the shell dish, treble, pipes, and whistles in his sound. Lesson of a wail, that ends this strange event for history. His second childishness and mere oblivion. Since this, since eyes, since states, since everything. Obrigada, Bruno. No trabalho interdisciplinar, não há espaço para uma aprendizagem onde tudo é igual. Onde tudo é formatado. Não há espaço para o isolamento, nem para o individualismo. Mas é o espaço onde cada indivíduo tem a sua importância. No processo de aprendizagem. E que, somando os saberes de cada um, é que se consegue obter grandes resultados e competentes aprendizagens. Neste momento, chamamos para a nossa roda de conversa a professora Andresa Lago e o professor João Fernandes Neto. E para mediador, convidamos o professor Alex Herculano. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando pelo canal 2.4 TV Encontro das Águas, pelo YouTube, pelo aplicativo Aula em Casa, pelo Facebook do CEPAM. Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez. E nesta manhã, a gente está aqui com a professora Andresa Lago, que é bacharel em Letras e Língua Inglesa pela UFAM. Mestre no ensino de Língua Inglesa com Língua Estrangeira pela Universidade de Lyon, Espanha. A professora Andresa atua, há 24 anos, como professora formadora, palestrante, doutora online e autora de livros, de vários livros para professores. Atualmente é formadora da Divisão de Desenvolvimento do Magistério da CEMED e também atua como coach de inteligência emocional. Professora Andresa Lago, é um prazer tê-la conosco nesta manhã. O prazer é todo meu, é com grande satisfação, alegria que nós estamos aqui hoje para compartilhar conhecimentos, gerar novas aprendizagens, para que a nossa educação no estado do Amazonas possa cada vez mais prosseguir e ser de extrema excelência, que possa alcançar todos os alunos do nosso Amazonas e, quiçá, do Brasil inteiro, já que a gente está, sim, numa transmissão aí online que atinge vários locais, vários lugares, né? Então, vamos aqui juntos hoje estabelecer aí novos conhecimentos, novas aprendizagens. Conosco também o professor João Fernandes Neto. O professor João Fernandes é doutorando em Administração pela Universidade de Fortaleza Unifor, mestre em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas, possui graduação em Dança pela Universidade do Amazonas e graduou em Pedagogia pela Universidade do Ceará. Atualmente, o professor João é coordenador do Programa de Pós-Graduação Lato Senso em Gestão e Produção Cultural, é professor também da Universidade do Estado do Amazonas na Escola Superior de Artes e Turismo. Diretor-geral do Centro Cultural Casarão de Ideias e da revista Ideias Editadas. Tem experiência na área de arte, com ênfase em coreografia, gestão cultural e atua principalmente nos seguintes temas, dança, teatro, capacitação de recursos, produção cultural, artes visuais e outras ações de agentes culturais. Professor João Fernandes, prazer imenso tê-lo conosco nesta manhã. Bom dia a todos vocês, que essa manhã seja prazerosa. E essa manhã, que às vezes vai ser tarde, noite, porque agora os vídeos ficam disponíveis, você pode acompanhar, assistir em outros momentos. Acho que pra gente, nós que somos também formadores, educadores, e nesse momento também estamos aprendendo todas essas mídias e todas essas possibilidades, é um prazer contribuir e falar desse tema tão especial que é a interdisciplinaridade e a transversalidade de conceitos e de informações dentro da escola, nesse processo de formar, de informar e mais do que isso, de sensibilizar pra que todos tenham cada vez mais acesso às informações. É nessa perspectiva de interdisciplinaridade, que tanto discute, que tanto se fala, e como disse a professora Adriana Gama anteriormente, não é uma novidade. Há uma necessidade em que os componentes dialoguem. Finalmente a gente pensa no aluno como um todo, como um ser integral, e nessa integralidade a gente precisa pensar como os componentes podem conversar de forma que o aluno entenda que o conhecimento não está em caixinhas. Agora é a matemática. Fecha a matemática, agora vamos chamar a artes. Não está tudo integrado, como todos nós precisamos estar. Para começar a nossa roda de conversa, professores, eu gostaria de convidar o professor Johnny Rocha. Ele gravou um vídeo pra gente e ele trabalha arte e língua inglesa. Vamos assistir. Olá, todo mundo. Bem-vindos ao nosso musical. O show está começando. Sejam todos bem-vindos ao nosso musical. E o show está para começar. Eu sou o professor Jones, e estarei com vocês hoje falando um pouco sobre o projeto, como trabalhar esse projeto. Estou aqui diretamente do Centro de Mídias da Seduc. É um projeto que vem trabalhando, realizando nas escolas de ensino médio, primeira série, segunda série, terceira série, todas as turmas da escola. O engajamento é maravilhoso porque você começa a planejar do início do ano, lá no mês de janeiro, fevereiro. Você começa a planejar os temas, os alunos vão... Você mostra os temas aos alunos e os alunos vão escolher qual tema a turma quer trabalhar. Você mostra a toda a comunidade escolar, aos professores, a gestão. E assim, a escola toda compra, né? O engajamento é maravilhoso. Então, assim, é um processo de início, meio e fim. Então, o meio, todo o desenvolvimento é um pouco cansativo, né? Dá trabalho, sim. Mas, assim, o resultado é maravilhoso. Você vê várias atividades ali com os alunos, com artes, né? No canto, na dança, na música, com os instrumentos ali, no pintando. Então, assim, o resultado... E a língua está ali presente, a língua inglesa está ali presente em todos esses âmbitos. Então, assim, é um projeto que é muito bacana de trabalhar na sua escola. Eu super recomendo. Vocês estão vendo aqui algumas imagens. E você pode estar trabalhando, sim, na sua escola. E todas as disciplinas ali no... E vão estar ali ao redor do musical. Vão estar ali auxiliando o seu trabalho, o seu projeto. Welcome to the musical. Sejam todos bem-vindos ao musical. Você vai aprender muito, principalmente com os seus alunos. Vice-versa. Sejam todos bem-vindos ao nosso musical. Ao nosso musical. Aí, uma ideia fabulosa de como você pode trabalhar, né? Entre tantas outras ideias, arte e língua inglesa. Que saia outros componentes. O projeto educativo, com base na formação integral e como foco do desenvolvimento do ser humano, em todas as suas dimensões cognitiva, emocional, ética, estética, social e afetiva. Levando em consideração essa realidade educacional hoje, professora Andresa, como é possível estimular um desenvolvimento pleno do estudante, mediante um currículo hierarquizado e que privilegia apenas a dimensão cognitiva? Eu diria que, hoje em dia, agora, principalmente com essa nova, com a BNCC, né? A nova maneira de se pensar a educação. Nós estamos, agora, muito mais conectados a esse ser sistêmico, né? Todos nós somos seres sistêmicos. Então, é muito importante tratar esse papel do ser integral. Ver todos os componentes curriculares de uma maneira única, trabalhando todo esse ser humano de forma integral. E como é que a gente pode fazer isso? Na BNCC, a BNCC agora, ela traz umas 10 competências gerais que são aplicadas a todos os componentes curriculares. Então, todos os componentes, eles vão estar falando sobre a mesma coisa, mas cada um utilizando aquele falar, né? Aquele fazer do seu componente. E o que é muito importante também lembrar é que agora a gente está falando de educação socioemocional. Algo que a gente já vinha trabalhando com os alunos, né? Na sala de aula, de maneira muito empírica. De maneira, eu acredito que funciona, então eu trabalho. Então, a partir desse novo regimento aí, dessa normativa, nós somos chamados a trabalhar a educação socioemocional com o aluno. Então, o aluno vai desenvolver habilidades que vão além do currículo, que vão além da técnica, além do conteúdo. Como, por exemplo, empatia, cidadania. A gente já falava sobre isso, a gente vai continuar falando, mas só que agora com mais embasamento, né? Devido a essa norma, esse pedido, essa necessidade que surgiu nessa nova maneira de pensar o currículo, né? Falamos também sobre autoconhecimento, autocuidado. Na BNCC, tem uma das competências, é o trabalho e projeto de vida. Aí o aluno, ele vai aprender a lidar com as situações de maneira mais crítica, reflexiva, pensando no seu futuro e voltado também para o mercado de trabalho. Como é que ele vai se desenvolver, vai se preparar para toda essa jornada. Então, agora o pensamento não é somente desenvolver essa parte cognitiva, essa parte do conteúdo, essa parte de preparar o aluno para o mercado de trabalho no sentido do tecnicismo, mas sim desenvolver todas essas outras competências como um ser sistêmico, um ser integral. Digo, coisa que nós já fazíamos, mas tudo muito no empirismo, que eu acho que é importante, acredito que é importante, mas agora com essa nova forma de ensinar, normativa, então fica mais claro como nós devemos proceder para justamente tratar essa necessidade que sempre houve, mas só que agora está sendo vista com mais cuidado, principalmente agora nesse nosso período ainda pandêmico, em que as relações foram modificadas, a maneira de se ensinar foi modificada, então tudo isso, desenvolver essas competências socioemocionais, elas são extremamente importantes e são essenciais, fazem-se presente agora e vão ser faladas, estudadas agora, adiante, para sempre. Muito interessante quando a senhora pensa e chama para a gente a BNCC, essa base nacional curricular comum, que a gente precisa discutir cada vez mais e nessa interdisciplinaridade, professor João, de que forma os componentes curriculares de arte, de inglês, podem ser trabalhados juntos, objetivando o protagonismo estudantil e a forma integral do aluno? Eu sou também formado na área da pedagogia e também dou a disciplina da Universidade de História e Educação, e se a gente faz um leve recorte, na verdade, o que está posto hoje é apenas um reflexo do que a gente já tem de vivências mesmo históricas. Se a gente faz um recorte e vai lá em Anísio Teixeira, quando ele implanta as escolas parques, hoje conhecida como escola de tempo integral, isso que a gente está vivendo, um novo modelo arquitetônico, mas um pensamento que às vezes nem vai ao encontro do que inicialmente foi lá atrás. Então, a escola parque era uma escola que preparava um aluno para a vida, esse slogan que muitos também utilizam, a escola é um lugar que prepara para a vida, mas que prepara para a vida apresentando todas as possibilidades, o que a professora acabou de falar, esse lado emotivo, o lado de cognição, as relações, a escola nunca vai estar isolada. Então, pensar essa relação da interdisciplinaridade e da questão de ser um conteúdo transversal, se a gente já tinha nos parâmetros curriculares, os eixos transversais, cidadania, meio ambiente, sexualidade, já tínhamos todos esses conteúdos que estavam ali integrados, mas que a escola fazia, ia e voltava. E agora, as BNCC trazem novamente esse pensamento, e eu acho que integrar a questão das artes e da língua inglesa, assim como a matemática, a história, como já foi falado, eu acho que a escola é um lugar de atravessamentos. Se a gente pensa em formar um aluno com uma visão ampla, a gente pensa em possibilitar, eu acho que a escola tem que ser um cardápio, um lugar de alacarte, pegando aí, você tem possibilidades, onde todo dia você pode apresentar um prato novo e vai fazer com que ali, aquele aluno possa, no final de tudo, ter consumido um pouco de cada coisa. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar quando a gente pensa em formação. E aí não é só do aluno, é também do professor, também desse mediador, dessa pessoa que faz essa relação, eu acho que é entender esses lugares, entender a língua, por exemplo, a língua inglesa e as artes. A gente tem muitos desafios, assim como temos artes e educação física. Às vezes parece que essas pessoas querem, não, não tem necessidade em nenhum momento de um ocupar ou de ser mais protagonista que o outro. Eu acho que a escola é um palco, vamos pegar aqui falando artisticamente, eu acho que a escola é um grande palco que tem muitas possibilidades de espetáculos. Eu acho que todo mundo tem ali, todo mundo faz parte dessa construção. Porque aí, como você mesmo falou, não pode ser caixas. Eu acho que esse pensamento é uma cognição que a gente já tem que abolir, de que agora é a aula de, agora é a aula do, agora é a aula da. Agora é mais uma aula e nessa aula a gente vai comungar de tudo. Vai conhecer um pouco, vai fazer as relações, onde se aproximam, onde se distanciam. O próprio aluno aí acabou de fazer, né, declamar um poema de Shakespeare. Aí a gente tem um monte de dramaturgias. Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão. Tem vários textos, né, de William Shakespeare que podem ser aplicados dentro da escola. Que aí você vai entrar a questão da história, você vai entrar a questão da geografia, se você pega determinada obra. Aí você tem a questão da língua, né, que os alunos podem aplicar o que eles aprendem, né, da questão de gramática, de pronúncia, dentro da questão da interpretação. Você tem música, você tem dança. Então, acho que a escola é esse universo maior, que em vários momentos foi sinalizado, está sinalizado. Eu acho que cabe agora, cada professor, meio que tentar fazer uma compreensão. Porque agora é o papel do professor, do formador, compreender esse universo de saberes, né, e de como cada saber desse vai ser ali dosado, homeopaticamente, né, mais lento para alguns, mais rápido para outros. Mas como apresentar tudo isso, acho que hoje é o grande desafio da escola e, como também bem falou a professora, nesse momento agora, né, que a gente está vivendo pandêmico, a gente vai ter um novo desafio, que é enquanto formador, informador ou mediador, nos reinventar para continuar fazendo esse encantamento que deve ser a escola. Maravilha! Lembrando a você que nos assiste, aí, pela TV Encontro das Águas, canal 2.4, também você que nos assiste pelo YouTube, nós temos o nosso chat e você pode, então, mandar a sua perguntinha aqui para os nossos convidados. Ao final, nós vamos estar sorteando um livro da professora Andresa Lago, tenho certeza que você vai adorar. Professora, pensando nessa, na BNCC, né, quais seriam as possibilidades que a senhora vislumbra no âmbito da BNCC de se trabalhar a língua inglesa sob a perspectiva da arte? São muitas, né, de novo, são aquele, é o fazer pedagógico que o professor sempre fez, voltado para o que ele sempre achou, considerou que era importante para o aluno, né, que é importante para a aprendizagem do aluno, só que agora está muito mais específico, sabe, muito mais detalhado, muito mais explicado como deve ser feito. Então, aquilo que eu achava que poderia ajudar, agora eu tenho mais certeza que ele vai fazer, vai surtir muito mais aprendizagem, a aprendizagem vai ser muito mais significativa para esse aluno. Por exemplo, de novo, falando sobre as 10 competências gerais, a gente tem uma competência que fala de cultura digital, né, essa cultura digital, os alunos, eles vão aprender sobre as técnicas, a tecnologia, né, de informação e tudo, e como eles vão construir também textos autorais, como eles vão ver essa questão de passar informação na internet, tudo isso já acontece, né, só que agora eles têm um espaço específico para isso, né, a gente pode utilizar a arte para fazer também essa inserção nessa cultura digital, né, junto com a língua inglesa, analisar, por exemplo, obras de arte, como nós vimos no aplicativo que a professora Evana mostrou, né, então as possibilidades são imensas, são distintas, né, cabe ao professor refletir o que ele vai considerar para levar para aquele aluno, né, para aquele grupo específico de alunos que vai variar com certeza, porque apesar de eu ter, por exemplo, três oitavos anos, mas cada oitavo ano é diferente, né, são formatos por indivíduos diferentes, então aquele professor vai analisar quais são as necessidades específicas daquele grupo e vai construir essa maneira de ensinar para esses alunos. E eu falo também, gente, nessa nossa nova modalidade aqui online, é possível sim fazer isso, é muito possível você juntar as duas, os dois componentes curriculares como qualquer outro componente e trabalhar nessa perspectiva online para quem não voltou ainda para o presencial, né, por exemplo, trabalhar a questão das músicas, né, você pega diferentes contextos, ritmos musicais, né, você pede para os alunos falarem o tempo que eles aconteceram, estabelecer também em que momento histórico, social, aquele, aquela música, aquele ritmo, né, ele foi criado para mostrar o quê, isso tudo também na língua inglesa pode ser feito, então há várias possibilidades, várias perspectivas que podem ser abordadas, né, cabe a nós, educadores, escolher a melhor maneira de fazer isso e trabalhar sempre, né, pensando nesse objetivo, trabalhar o aluno como um ser integral e também visando proporcionar atividades que os alunos sintam-se motivados, né, sejam atividades motivadoras, que eles sintam vontade de fazer, de realizar, né, tem esse desejo, não é só para, porque eu tenho de aprender a língua inglesa, porque faz parte do currículo, arte faz parte, não, enxergar de uma outra maneira, né, como parte do meu desenvolvimento como ser humano, né, como um ser que vai conviver com outras pessoas, como um ser cidadão, que vai precisar de todas essas habilidades para ter, assim, realmente uma vida, né, profícua, uma vida não só no trabalho, mas, no geral, né, uma vida como um todo. Então, é possível, sim, cada vez mais eu vejo, assim, um leque imenso dessas possibilidades para se trabalhar com língua inglesa, arte, todos os outros componentes curriculares também. Professor João, o senhor é diretor de um espaço maravilhoso chamado Casarão de Ideias, quem é aqui do Amazonas deve conhecer, precisa conhecer, se não o conhece, deve entrar aí, entra aí, joga no Google, Casarão de Ideias, procura, mas, lembrando a sua formação, professor, o senhor é formado em dança, trabalha com teatro, trabalha com coreografia, trabalha com gestão cultural, me vem a ideia, assim, como poder usar todas essas áreas, esses campos baixos da arte, como dança, música, pintura, coreografia, como é que a gente poderia pensar, então, essas múltiplas vertentes da arte e língua inglesa? Então, eu tenho, na verdade, eu acho que é um, uma vontade e um saber, eu acho que nós somos indivíduos em formação constante, então, eu também tenho uma formação técnica em artes cênicas, em teatro, além da dança, a graduação, licenciatura em dança e a licenciatura em pedagogia, e eu acho que eu sempre fui um curioso de muitos saberes, porque eu acho que isso me fazia potente, eu acho que isso hoje é uma necessidade de como você se potencializa enquanto profissional, quando você conhece um pouco de cada, né, quando você conhece e tem ali curiosidade sobre um pouco desses lugares, você vai construindo outros universos, eu acho que o professor, né, é esse grande curioso, e a partir do momento que você é curioso, você desperta no outro curiosidade, então, pensar as artes e pensar a língua inglesa, né, eu acho que é um, vamos pegar aqui, é um casamento que pode dar grandes, né, filhos e frutos, se a gente pensa toda essa parte, né, a gente tem aí, por exemplo, na dança, né, grandes companhias, né, de países que tem a língua inglesa como fala, né, como língua mãe, né, e a gente conhece várias obras, né, você tem várias obras famosas que foram construídas dentro desse pensamento, você tem diversos dramaturgos, você tem grandes músicos, né, e grandes composições aí que são dessa língua, então eu acho que aí é você aproximar tudo isso, né, e pegando essa relação, né, de qual dessas vai despertar no aluno um maior interesse, porque aí também é esse encantamento, né, você enquanto professor, ah, vamos colocar ali, vai colocar hoje, a gente vai começar com a aula dos, uma música dos Beatles, né, e aí você pode contextualizar historicamente, e aí você vai criando uma grande conversa, porque eu acho que na verdade o que a gente precisa hoje entender é que aquele modelo de colocar conteúdos, né, e ter uma linha que se esse conteúdo não for dado hoje, a minha aula não tem um valor, eu acho que é isso que a gente precisa repensar, eu acho que a gente tem uma ideia do que a gente tem que dar por série, né, você tem ali o que você tem que cumprir, mas quando você compreende o que você tem que cumprir e quais são as ferramentas que você pode utilizar para alcançar aquele mesmo objetivo, aí eu acho que aí a escola se torna prazerosa, aí a escola se torna dinâmica, aí a escola se torna encantadora, porque muitas vezes você fica fazendo recortes de conteúdos e acha que se o aluno parar para ouvir uma música dos Beatles, aquilo vai afastar o que você tem programado no seu planejamento pedagógico, e não, acho que tem que pensar, a partir da música dos Beatles, quantos conteúdos eu posso conversar? Vamos fazer a semana dos Beatles na escola? Professor de História vai estudar a música dos Beatles e vai elencar vários assuntos, professor de Geografia, professor de Inglês, vai ter um papel, vai protagonizar maior, porque é a língua que se domina, vai auxiliar mais a escola, vai ajudar os outros professores, professor de Arte, então quando você faz, e aqui você mostrou o projeto do professor que trabalha com os musicais, eu acho que é isso, e ali não pode ser um lugar à parte, um lugar separado, tem que ser um planejamento de toda a escola, eu acho que quando toda a escola entra nessa engrenagem, aí você percebe que aí, por exemplo, não são as bases, as novas bases curriculares que estão sendo apresentadas que vão inovar, na verdade o conteúdo ele está sendo posto, ele acontece, mas o que na verdade está sendo colocado qual é a melhor forma da escola absorver, vivenciar, experimentar e sentir, se a gente compreende isso enquanto o professor e o aluno percebe essa relação, a gente vai ter a escola que a gente quer, a escola que a gente deseja, uma escola de qualidade, uma escola que venha novamente trazer essas pessoas para o convívio, hoje com a questão da tecnologia, a gente bem quando estava começando o programa, a gente falou disso, a tecnologia sempre esteve presente, nós é que tínhamos ali uma relação, não, deixa a tecnologia lá, vamos ficar aqui, e agora mais do que nunca a gente sente a necessidade disso, a gente sabe que é inevitável voltar, então acho que tem aí, a tecnologia tem muito a agregar, tem muito a nos possibilitar, essa garotada que está na escola interage com isso, com uma dinâmica que assim é surpreendente, então cabe a nós professores acompanhar e também dizer, ó gente, hoje a aula vai ser mediada pelo aluno X, que ele é aqui expert em celular, em aplicativo, e hoje ele vai mostrar para a gente tudo que pode, e o professor está ali mediando, complementando, dando um formato mais pedagógico, mas não tem essa relação de se sentir diferenciado, porque hoje o professor vai deixar que um aluno protagonize a tecnologia, eu acho que essa relação é que deve ser uma relação constante, diária, para que a sala seja ali uma integração. É fantástico isso que o senhor traz, professor, e nesse último momento de sua fala, o senhor traz o aluno como protagonista, e o professor como não sendo o detentor de todo o saber, por vezes a gente encontra um aluno que sabe em determinada área, por exemplo, a tecnológica, como o senhor traz, talvez ele sabe melhor do que a gente, né? Sim, acho que é esse pensamento, né? A gente jamais vai fechar o livro e dizer que a pedagogia da autonomia não deve ser a que a gente deve praticar, né? Eu acho que a autonomia, quando você deixa o aluno e dá autonomia para esse aluno, você possibilita que a compreensão de conhecimentos, de informação, você faz ali um trampolim de cognição. Quando você deixa esse aluno ser também, né, esse sujeito, essa pessoa que constrói dentro da sala de aula, né? Eu acho que todos esses lugares, a partir do momento, em qualquer campo, não só na escola, na vida, né? Eu acho que na vida todo mundo busca o quê? Uma autonomia. Quando você busca uma autonomia, você busca ser sujeito daquilo que você quer construir para você. E a escola é esse espelho, porque a escola é esse lugar acolhedor, a escola é um lugar que a gente pode errar, a escola é um lugar que a gente vai ter uma orientação, então acho que a escola é o lugar do ensaio, né? Porque a vida vai ser o pra valer. Então acho que a escola tem que ser experimentar diariamente, construir diariamente, errar, acertar, e aí é isso errar e acertar. É do aluno, é do professor, é da gestão, né? Porque com cada dia você dá aula de manhã e vai dar aula tarde, não é a mesma aula. Então assim, porque são diversos fatores externos que influenciam naquele cotidiano que você vai encontrar. Então acho que a escola é esse lugar e pensar artes, né? Pensar artes, eu vou falar aqui muito das artes, porque assim, é minha paixão desde pequeno, né? Mas gosto de tudo. Eu acho que eu fui uma pessoa que sempre fui, se você pegar aqui, professor, qual é a fórmula de uma análise combinatória eu sei, como calcular a distância na época que eu estudava física, eu sei a tabela periódica porque eu fazia coisas com arte. Então assim, eu acho que você ali completa muito saberes quando você tem prazer. eu acho que o prazer é algo que a gente necessita diariamente. E o prazer é do professor, o prazer é do aluno que vem pra escola cheio de vontade de encontrar, né? O inglês ali, verb to be, né? O passado, como colocar o ing pra dar tempos verbais. Professora, corrija se eu tiver faz tempo que eu fiz inglês, né? Então assim, mas você tem muitas coisas e por exemplo, eu poderia ter esquecido isso se não tivesse sido prazeroso, mas como foi prazeroso pra mim aprender até hoje, faz aí não sei nem quantos anos que eu fui aluno de inglês, mas isso eu trouxe comigo e muitas vezes eu uso de exemplo na sala de aula, né? De muitas vezes a relação, né? De como construir isso e eu acho que essa é a relação que a gente precisa. Entender amplamente o conhecimento e depois você vai ali afunilando, pegando coisas que parecem com você e não pode esquecer tudo. Porque aí se esqueceu não foi bom, né? Não, as memórias a gente carrega porque são memórias e histórias que lá na frente pode virar um projeto, uma profissão, né? Pode virar tantas coisas. Desejo é a chave da motivação, né? Esse prazer, essa vontade, né? A pessoa tem que sentir essa vontade, esse desejo pra realmente partir aí pra ação e aprender e tá realmente aberto a isso tudo. E a questão do que não foi prazeroso é isso realmente, né? Porque aprendizado ele só acontece quando há memória, né? Ou memória positiva no caso, né? Porque a memória negativa também leva a você, mas a gente não tá falando disso, a gente tá falando do positivo, né? Então com certeza você teve essas experiências aí que realmente foram significativas, né? Tanto é que você não esqueceu. E o nosso grande desafio é esse, né? Deixar, fazer com que essas experiências na sala de aula tanto no modo virtual como no modo presencial elas sejam significativas. Que o aluno leve isso pra vida dele, que ele possa aprender aquilo que realmente ele vai utilizar pra vida dele. E lembra, olha, foi lá no meu oitavo ano, meu sétimo ano quando o professor falou sobre isso, olha só, tô usando hoje na minha vida, faz parte da minha vida, né? Então trabalhar nesse sentido, que o aluno ele possa se enxergar naquilo que tá sendo falado, naquilo que tá sendo mostrado na sala de aula, que aí vai reverberar, assim, por toda a vida dele, com certeza. Eu tinha uma professora, né, de inglês, que todas as... naquela época, já tinha... naquela época, tô falando assim, já faz bastante tempo. Tinha o livro de inglês, e tinha as lições, né, lesson one. Aí tinha um texto pequeno, Tinha uma coisa mais ou menos assim, não vai... Olha, eu não sou do inglês, dá um desconto. Mas tinha uma historinha que geralmente a forma que a gente encontrava pra fazer a compreensão era fazer a interpretação. Então, por exemplo, lá na quinta série, né, quando eu fazia a quinta, que agora é o sexto ano, pra vocês dizem, como faz tempo, é, quando a gente fazia essas encenações. E como isso era prazeroso? Porque ali você socializava, né, você criava potências. E aí, por exemplo, se eu seguia as artes, naquele momento escolar foi muito importante pra o que eu vivenciava. Desenvolveu ainda mais aquilo. Isso, então geralmente, ai, vamos fazer as turmas. Então, os grupos. Então, assim, a gente trabalhava esse inglês nas lições, né, nos step by steps, e como isso era feito em encenação. Teatro, dança, fazer uma música, uma paródia, então, assim, mas tudo isso era uma forma da gente contemplar o componente, línguas, e ao mesmo tempo a gente agregava o que a gente tinha de artes. E com certeza esse aprendizado ficou até hoje, né, e vai perdurar pra sempre, porque foi na emoção, né, tocou na emoção, então gerou aprendizagem. E arte trabalha muito essa coisa da emoção, né, professora Andresa? É possível, então, trabalhar a arte língua inglesa de uma forma, não somente desses dois componentes, mas é possível chamar outros componentes para o diálogo? Absoluto, como o professor falou, né, a gente trabalhando, assim, uma peça teatral, né, você vai lá atrás e procura todo o contexto dele e pede pro o colega de história, ele acrescentar, ele fazer um adendo, geografia, e assim vai, é completamente possível. Hoje em dia a gente consegue trabalhar todos os componentes curriculares de uma maneira bem concisa, bem junta. Eu penso agora um exemplo, que a gente já faz isso, os professores aí com certeza vão confirmar, é feira cultural, aquela feira internacional dos países, né, países que falam a língua inglesa, você pode trazer, da parte da cultura, você pode trazer arte, a dança, qual é o tipo de manifestação cultural daquele país, aí traz a gastronomia, já mexe com ciências, né, traz algum aspecto da história, da geografia, então, esse grande evento que acontece na escola, você engloba tudo, você junta todos os componentes de uma só vez, e todo mundo, é impressionante, gente, toda vez que a escola faz uma atividade dessa, essa feira internacional, né, os alunos nunca mais esquecem, e todo ano eles querem fazer, eles querem repetir, porque é feito de uma maneira diferente, um outro pensar, e é a prática, né, o aluno leva aquela prática dele, né, não é aquela coisa de livro, não é aquela coisa de professor e aluno, não, é todo mundo junto falando sobre a mesma coisa para chegar num objetivo em conjunto, e vai desenvolver tudo, né, desenvolve todas as competências, raciocínio lógico, você vai discutir, persuasão, então é muito importante, é fundamental nós professores desenvolvermos esse tipo de atividade com os alunos, e para a escola também é fundamental, porque a escola, ela trabalha mais no coletivo, né, ela desenvolve mais esse aspecto da coletividade, todos juntos em prol do conhecimento, né, de desenvolver competências e habilidades, então uma feira é muito legal. o que é importante também é que a escola, né, também cumpre a missão de sair dos seus muros, quando recebe a família, a comunidade, quando todas essas pessoas participam desse momento, né, e que ali percebem como aquela escola, né, está construindo um novo lugar para aquelas crianças que estão ali, adolescentes, adultos, EJA, seja qual modalidade for, mas percebe como aquele lugar potencializou aquela pessoa, potencializou as relações, né, eu acho que isso também é muito importante, né, a comunidade, como a comunidade se insere dentro do processo escolar, como isso acontece, né, se a gente pega mesmo essa questão de os cursos de inglês, vamos pegar inglês, né, às vezes ali tem um aluno que se destaca, que pode ser monitor, que pode fazer aulas de inglês para a comunidade que está ali, que quer aprender, que quer se profissionalizar, né, assim como a gente sabe que tem os laboratórios de informática que oferecem diversos cursos dentro da escola de profissionalização, de capacitação, então acho que a escola é esse lugar que muitas vezes a comunidade, o entorno, tem como referência de um lugar de conhecimento, de socialização e de potência. Se a gente amplia tudo isso, se a gente constrói, né, e aí as escolas constroem redes nos seus bairros, né, nos seus municípios, se você pega tudo isso e cria uma grande malha, né, de conhecimento, de informação, você potencializa para que a gente tenha esse avanço, né, do que a gente vem tendo, vem acompanhando aí os números que aumentam dentro dessas provas, né, de conhecimento, mas é mais do que isso, é entender que esse período histórico, né, que a região norte, que os lugares mais periféricos têm, né, de ato entre a questão educacional, pela sua geografia, pelo seu acesso, né, a gente precisa recuperar e agora a gente aí pode se potencializar quando essa informação chega mais rápido, chega para todos de qualidade, né, eu acho que é isso que é muito importante que todo gestor, que todo governante tenha isso como uma meta, né, de entender como isso pode se tornar mais potente, porque se a gente pega no Amazonas, a gente ainda tem a possibilidade na capital de ter alguns cursos, os cursos de arte, mas e como o interior, né, que muitas vezes não tem profissionais, como agregar, como possibilitar, né, como fazer essa relação, acho que tudo isso é importante para que a gente possa ter a democratização do acesso dentro do processo escolar. Pelo que eu entendo, pelo que eu escuto de vocês, pelo que a gente vai lendo, é, professor Andresa, professor João, trabalhar com projeto na escola, trabalhar com, elencar, juntar todo mundo na sala dos professores, que seja, seria um bom caminho, não somente para trabalhar arte e língua inglesa? Excelente, a aprendizagem baseada em projetos, né, algo amplamente divulgado e utilizado, e vários professores já fazem esse trabalho na sala de aula, né, fazendo essa interdisciplinaridade, trabalhando, por exemplo, artes, educação física, artes, língua inglesa, e assim vai, sim, com certeza, nós já vemos, assim, em escolas, períodos em que os professores, eles já se reúnem, justamente, na sala dos professores e criam esses projetos para justamente, juntar todos os alunos, juntar a escola como um todo para trabalhar no coletivo, para desenvolver esse conhecimento, né, que vai além da sala de aula, vai além dos muros da escola, né, e muitas vezes envolve até a comunidade também, né, o que é muito importante, então, é esse constante crescimento, desenvolvimento, né, da nossa escola, como, é visando desenvolver esse aluno na sua integralidade, isso é muito bonito, isso é muito lindo, você vê como o ensino, ele tem se modificado, como ele está diferente, não é mais como era, e agora muito mais, né, no momento que nós estamos, não vai voltar mais do jeito que era, né, houve essa mudança forçada que seja, mas foi uma mudança que eu vejo que é sim para melhor, porque abre o leque de opções, né, abre a visão de mundo, abre, abre tudo, abre o nosso pensamento para novas possibilidades, né, o que realmente é importante e faz a diferença. É, essa coisa dos projetos, eu acho que não só é uma relação, né, necessária e urgente, né, porque eu acho que aí faz com que cada um assuma uma competência, assuma uma possibilidade, mas é entender que tudo isso vai, né, ali, potencializar uma coisa maior, que é uma transformação social, daquela criança, daquela escola, daquela comunidade, né, como aquelas pessoas passam a se perceber após estarem inseridas nesse processo educacional. Acho que isso é muito importante, porque aí cria uma relação direta com a identidade do que a gente quer, né, um resgate de estima, né, como tudo isso pode potencializar um indivíduo para que ele vá ali a uma entrevista de emprego, se for dentro desses cursos mais tecnológicos, um aluno que esteja ali no segundo grau, mas tudo isso vai fazer com que muitas vezes ele tenha, né, mais possibilidades de saberes, né, na hora de estar ali em determinadas situações. Então, acho que os projetos, né, eles são necessários, a questão da formação e da especificidade, também é uma conquista que deve ser mantida quando você pensa, né, quais são as competências e a formação dos professores, como ali eles se interagem, mas como muitas vezes cada um cria uma solidificação maior dentro da sua área de conhecimento, a sua área que domina. Então, essa relação é importante, principalmente, acho que a gente tem essa questão dos componentes artes, língua inglesa e educação física. a gente tem muitos atravessamentos e tem hora que alguns ficam mais, né, você precisa parar para observar com mais tranquilidade, que é muitas vezes a formação, né, que cada, cada personagem desse tenha uma formação específica para estar, né, atuando, embora muitas vezes a gente sabe que a realidade não vai, né, não proporciona tudo isso, né, todos os desejos e vontades, mas nos lugares que tem, é importante que cada profissional atue e ao mesmo tempo que haja essa, né, essa convergência no sentido de potencializar que a escola cada vez mais ela se lance, ela se amplie. Acho que a partir do momento que a gente tem isso como uma meta, né, a gente passa a ter um novo olhar escolar, né, um olhar que já foi feito na década de 50, na década de 60, dá uma esfriada, volta, dá uma esfriada, então acho que a gente precisa hoje encontrar qual é o caminho da educação brasileira, né, qual é o pensamento da educação no Amazonas, quando a gente tem 62 municípios que tem, cada um tem uma realidade bem diferente, cada um tem uma vivência, cada um tem uma potência e de como essas potências podem ser, né, compartilhadas, como essas potências podem ser ainda mais trabalhadas para que esse lugar passe realmente a ser o que ele precisa, o que ele pensa e o que ele é. Eu vou chamar agora a professora Evana, pensando nisso, professor, nessas mil possibilidades, não somente da arte, não somente da língua inglesa, mas a gente, o senhor traz bem na sua fala quando o senhor fala de tecnologia. Hoje, professora Andresa, como a senhora disse, a gente sai dos muros da escola e hoje a gente está dentro da nossa casa, né, na nossa sala, dando aula, porque esse é um período atípico. nós nunca imaginávamos que nós estaríamos dando aula na nossa cozinha, na nossa sala, no nosso cantinho, o professor que está nos assistindo, ele separa um espaço da casa dele e ali tornou-se o lugar onde ele interage com o seu aluno. Antes de a gente aqui começar, nós estávamos falando justamente que o senhor estava dizendo que está dando sua aula na universidade e está ali os rostinhos, né, e por vezes você não sabe quem está realmente te ouvindo, né. Então, que momento atípico, né, professora? Que momento difícil e a gente precisou se refazer, se buscar caminhos nessa tecnologia, né. A professora Evanna apresentou para a gente no início um aplicativo e eu vou chamá-la novamente porque ela tem um segundo aplicativo e a gente volta a conversar sobre isso. Olá, gente. Pois é, então, nessa ressignificação aí de como fazer, né, uma aula para vocês dessa maneira diferente que essa pandemia nos trouxe, eu vim trazer mais, mostrar mais um aplicativo para vocês para ajudar, para auxiliar nessa metodologia e como vocês sabem, vocês bem sabem, a Google, né, ela tem vários aplicativos que são voltados para a área de educação e um deles é o Google Arts and Culture, que é um aplicativo onde você pode visitar qualquer museu do mundo, museus de várias partes do mundo e ele é todo em inglês, mas pode ser também passado para o português e dá para fazer uma interdisciplinaridade bem bacana aí com artes em inglês também e outros componentes que eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Essa aqui é a página inicial do Google Arts and Culture e aqui, gente, é muita coisa para explorar, é uma verdadeira viagem onde você pode entrar em qualquer museu que você conseguir imaginar e conhecer qualquer obra que você puder imaginar também, tá? Aqui tem umas experiências interativas que já vem do próprio site, você pode escolher, vou clicar nesse aqui, Explore museus ao redor do mundo, ó, o Museu de Tecnologia. Ele pergunta aqui de traduzir com o Google, se você quiser traduzir, já que ele está em inglês, você clica. Eu não vou clicar justamente porque a gente está fazendo interdisciplinaridade aqui em inglês e artes, né, então eu não vou clicar para traduzir, tá bom? A história da tecnologia em cinco museus. É... Então, olha, já entrou em um aqui, só para mostrar para vocês, tá? Pronto. Olha aí. Como você consegue entrar, tá bom? Nos museus e passear e conhecer as obras, enfim. Então, eu vou voltar aqui que tem mais coisa para mostrar para vocês. Se você clicar aqui em Explorar, olha só, aqui tem um monte de vídeo em 360, tá? Que é bem bacana. Aqui tem por categorias, aqui tem por categorias, você pode visitar por artistas, por materiais, movimentos, eventos históricos, figuras históricas, lugares, tá? Então, e aqui, olha, tem uma ferramenta bacana também que é explorar por tempo e cor. Vamos colocar aqui por período. Para eu mostrar para vocês aqui, aparece, olha só, uma linha do tempo. Então, eu vou clicar aqui em 1500. Olha só o que vai aparecer. várias obras e onde eu clicar, vou escolher essa aqui, a nossa bonita, a medusa, olha só, aparece a data e todas as informações sobre ela aqui embaixo. Muita informação, olha só, já para o professor de inglês trabalhar, inglês instrumental e depois indo com as técnicas, está chegando a gramática também, pronúncia, tudo dá para ser trabalhado aqui. Várias informações aqui, tá bom? abaixo é você clicar na obra, pode dar zoom também, olha só, pode dar zoom. Essa é a medusa. Então, nós clicamos aqui por período, né? E está aqui a linha do tempo, tá? Pode ir escolhendo. Vou voltar. Se o professor de arte tiver alguma ideia aí de trabalhar artes com cores, por cores, obra de arte, né? por cores, olha só, vermelho, vai aparecer todas onde a cor predominante é vermelha, tá? Esse roxo aqui, violeta, vai aparecer obras também onde a cor predominante é essa. E aí vai dar criatividade do professor e dos alunos fazer um monte de trabalho legal com isso aí, tá bom? Vamos colocar aqui o museu, vou colocar aqui em pesquisar, olha só, Van Gogh, vamos já que a gente estava trabalhando com ele no outro aplicativo, aparece aqui as coleções, 17 coleções, 45 histórias, olha as obras dele. Se eu clicar numa obra dele, vamos clicar aqui para ver o que acontece. Ó, tem uma obra, o Zoom, e toda vez que você vê durante o site todo, você vê esse bonequinho amarelo aqui, esse bonequinho amarelo aqui, vem no Street View, esse bonequinho amarelo, ele aparece durante o site todo, em alguns momentos ele aparece, quando você clicar quer dizer que você vai para dentro do museu, tá? Olha só, foi exatamente na parede do museu que aquela obra está, tá aqui, a parede exata que ela está, tá aqui, olha o chão do museu, estou dentro do museu, e aí a partir daí eu posso ir mexendo e vendo outras também, tá? E passeando pelo museu, esse aqui é o museu do Van Gogh mesmo, que fica localizado em Amsterdã, na Holanda, tá? Deixa eu sair da sala, aqui, ó, tá? Você vai, se eu clicar em outra obra, nessa aqui, ele vai me mostrar lá a parede onde está essa obra, esse aqui já é um outro museu, porque ele tem a informação aqui em cima, ó, The Art Institute of Chicago, Chicago, Estados Unidos, tá? E aí você vai navegando, ó, todo o bonequinho amarelo que eu falei, viu? O bonequinho amarelo que você pode entrar dentro do museu, tá gente? Pode visitar. Então, tem muita coisa para você ver aqui, tem muita coisa para ser explorado, vocês têm que, é, eu estou aqui para agostar a curiosidade de vocês, para vocês irem entrando e vão clicando, 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 para vocês irem conhecendo, tá? Qualquer lugar que você tenha vontade de conhecer, de viajar, é só escolher aqui. Então, gente, tanto, tanto esse Google Arts and Culture como o ThingLink, eles podem ser sites acessados pelo computador ou pode ser aplicativos baixados por celular, tá bom? Obrigado, Evana. Eu acho que é bem interessante porque vocês percebem que os aplicativos são em língua inglesa, né? A maioria desses aplicativos estão em inglês e os nossos alunos, por vezes, aprendem muito mais rápido, descobrem muito mais coisas, mesmo estando em outro idioma, né? A necessidade do inglês aí. E aí, a gente vê nesses dois aplicativos que a professora Evana trouxe para a gente, é muito, muito forte é língua inglesa e arte, né? Um é do museu, onde você passeia pelo museu ali e aí você tem como trabalhar isso com o teu aluno, né? E o outro aplicativo onde você escolhe uma obra de arte, pode ser também, ela trabalhou Van Gogh, né? Mas nós poderíamos trabalhar aí vários brasileiros e trabalhar com língua inglesa mesmo sendo obras brasileiras, né? Eu acho que seria muito importante isso. Nós temos uma pergunta no nosso chat e eu queria trazer ela para os nossos professores. Dá para colocar aí na tela, por favor? Tem uma pergunta da professora Andresa, não é isso? Adelaide. Como isso? Como realizar um musical durante a pandemia? Eita! É bem interessante esse momento, né, professor? Eu acho que nesse momento você tem aí grandes possibilidades de fazer um grande bem bolado de autonomia, de sujeitos, né? Alunos e professor. Acho que é importante nesse momento reconhecer quem domina a tecnologia. Hoje tem vários aí acontecendo nesse modelo, né? Que podem ter aí duas questões, né? Você pode fazer online, né? Você pode abrir ali uma salinha no Google Meet, os personagens estarem ali e você criar essa relação online. ou você pode fazer uma ediçãozinha. Então, é aquele aluno que já mexe com edição, que já tem ali mais conhecimento, pode receber os videozinhos, né, na sua casa, dos alunos, escolhe uma temática, faz uma maquiagem, figurino, escolhe uma boa luz, não tem uma boa luz, fica lá fora da casa, no quintal, na varanda, né? Ou vamos fazer também, pode fazer uma coisa bem mais amazônica, com temas em inglês, né? Escolhe ali uma música que tem uma relação com natureza e eu acho que apresenta esse contexto, porque eu acho que é uma coisa também que é muito importante quando eu penso a questão do inglês, né? Porque é uma necessidade para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo você não pode esquecer, né, dos lugares que você vive. Então, eu acho que muita gente quer ver como é o nosso estado, como é o nosso Amazonas, então, pega uma boa música em inglês, bota boas imagens do Amazonas e manda os alunos cada qual interpretar, vai dar um musical aí muito bom para a gente divulgar e jogar na rede. Adorei a ideia, a senhora consegue visualizar isso? Língua inglesa entra aí em que processo desse musical caseiro? Sim, com certeza, retomando um pouco a fala do professor João, a gente hoje, agora com a BNCC, lá venho de novo falando da BNCC, né, gente? Mas é importante lembrar que agora o status da língua inglesa na BNCC não é mais como língua estrangeira, e sim como língua franca, como ela de fato é. Essa língua do comércio, a língua do trabalho, a língua da tecnologia, então, tudo gira em torno da língua franca, né, do inglês como língua franca. Então, o falante da língua não é mais aquele nativo que nasceu falando a língua inglesa, não, somos todos nós, nós tomamos propriedade dessa língua, ela agora faz parte da gente, né? Então, nesse pensamento, essa ideia de a gente criar esses musicais com temas amazônicos é perfeito, a gente, né, cabe assim como uma luva para o mundo ver, né? Quando eu estava na sala de aula, né, assim, mais recentemente, uns dois anos, trabalhando na zona rural com alunos indígenas, a gente trazia as lendas amazônicas para eles trabalharem, né? Então, eles mostravam as lendas amazônicas em inglês, como é que seria isso? Então, eles faziam essa dramatização, isso eu estou falando de dois anos, gente, eles faziam essa dramatização das lendas amazônicas em inglês e ficava perfeito, né? Ficava um trabalho muito bem feito. Então, a gente envolvia não só a língua inglesa, como também a arte, a nossa história, né? As nossas raízes, a nossa cultura, então, tudo isso envolvido. E é perfeitamente possível e é uma combinação, assim, maravilhosa, né? Eu acho que também porque muitas vezes a gente tem, a gente durante um tempo fez o inverso, né? A gente ia aprender o inglês para traduzir para o português, né? E eu acho que a gente agora pegando, né, tudo isso que a sua própria fala, a gente tem que começar a inverter. A gente tem que pegar as nossas vivências e transformar em inglês, porque a gente tem muito mais gente querendo nos conhecer do que a gente quer conhecer mais gente. Se a gente pega essa ideia de Amazônia, do Amazonas, tem muito mais gente de olho, que muitas vezes quer essa informação e muitas vezes não encontra em nenhum lugar traduções, né, onde encontrar informação. Então, acho que quando esse aluno pega essas lendas indígenas, traduz, encena, faz um videoclipe e joga na rede, isso vai ter uma potência muito maior e até uma potência de aprendizado, porque aí ele está falando do que ele conhece. então vai fazer a relação com as palavras em outra língua, eu acredito que vai ser até mais fácil na questão de cognição, né? Maravilha. Temos uma segunda pergunta aí que vem da Bruna Nonato, obrigado aí a todos que estão escrevendo, fazendo suas perguntas, né? E a Bruna pergunta, pode-se trabalhar a conversação em inglês durante a pandemia? sim, com certeza, Bruna, de diversas maneiras, né? A gente pode trabalhar através de grupos no WhatsApp, a gente pode criar grupos no WhatsApp, né? E trabalhar a conversação tanto na forma escrita como também na forma, na oralidade, né? Com áudios, a gente pode trabalhar através dos nossos encontros virtuais no Google Meet, no Zoom, nessas plataformas, né? Mas eu acredito que o WhatsApp, né? É a maneira mais rápida, né? Da gente criar um grupo e desenvolver essas atividades aí de conversação, tanto para desenvolver a escrita como também a oralidade. Que maravilha. Nós teríamos realmente muito, muito, muita coisa a mais para trabalhar nessa manhã, mas eu gostaria de realmente irmos, nós precisamos ir ao final e eu gostaria de saber, então, o que fica dessa nossa conversa, professores? O que é que a gente pode passar para quem nos escuta? Como é que a gente pode trabalhar nessa perspectiva de arte, de língua inglesa, de língua estrangeira? Como que é as sugestões que vocês trazem para quem, para o professor que está ali se fazendo, se refazendo nesse período de pandemia? Toda essa conjectura de tecnologia? Professor João, o que o senhor poderia trazer para a gente? Então, eu acho que esse momento, também foi um momento que nos fez, particularmente, claro, muita gente dobrou a carga de trabalho, porque a gente teve que criar novas metodologias, criar novas, atualizar slides, fazer todo esse material pedagógico novo para esse momento, mas nesse passeio da gente construir esses materiais pedagógicos, quantos novos lugares nós não conhecemos nessas plataformas virtuais? Coisas que a gente muitas vezes nem sabia que existia, mas nesses momentos a gente encontrou diversos novos lugares que a gente passou a ir lá uma vez ou duas vezes na semana, de vez em quando. Então, eu acho que pensar a questão da língua trabalhado para essa questão das artes, eu vou pegar o exemplo que a professora deu, eu acho que a gente tem aqui no nosso estado uma riqueza gigantesca, nós temos assim muita coisa, muita coisa que desperta o interesse a nível mundial, se a gente pega todo esse material e começa a trabalhar na escola a aplicação de conteúdos através dessa questão da inversão, pegando as nossas vivências e traduzindo para o inglês e aproximando da questão gramatical e da questão da pronúncia, você vai ver como esses alunos vão se potencializar, como a escola vai ser outra e aí você atinge aquilo que eu falei lá no início, você tem uma questão de transformação social, esses indivíduos começam a se encontrar enquanto identidade, passam a valorizar o lugar que eles estão, quando eles percebem que aquele lugar passa a despertar curiosidade no outro, então acho que isso é muito importante, que a gente assuma um protagonismo e aí esse protagonismo hoje aqui falado da questão da língua inglesa e das artes é um casamento que pode criar diversas possibilidades, sejam elas musicais, sejam elas artísticas, de artes plásticas, de grafismo, de desenho, a questão da literatura, a questão teatral, então assim você tem muita coisa, até porque a língua inglesa, ela, por ser muito mais antiga, na questão de acervo, de tudo, vai ter um repertório gigante a ser explorado, e eu acho que quando você encontra essas ferramentas e começa a fazer a transcrição disso para o lugar que você vive, você vai se potencializar, vai potencializar a comunidade, e mais do que isso, você vai fazer com que esse aluno tenha interesse, e lembre-se sempre, e aí o professor, que eu também sou professor, na hora da parte mais difícil, vai ter sempre um aluno que está ali disposto, que tem mais habilidade tecnológica, desde que esse aluno também assuma essa autonomia e esse protagonismo, com certeza vai ganhar sala, vai ganhar turma, vai ganhar toda a escola, porque todo mundo vai estar comungando da mesma vontade de fazer, de querer ser, de querer estar ali naquele lugar. Maravilha, professor Andresa, eu queria que a senhora comentasse sobre isso, sobre essa perspectiva. Eu concordo com o professor João, com certeza, e principalmente, a mensagem que eu deixo é essa, o professor, ao procurar essas ferramentas, essa maneira de ensinar, essa maneira de lidar com o aluno, ele sempre procure o significado, qual o significado daquilo tudo para o aluno, qual vai ser o contexto que vai ser trabalhado, realmente vai ser significativo, vai ser uma aprendizagem significativa, contextualizada, uma aprendizagem que vai levar realmente para o conhecimento que o aluno vai poder usar e ir para a vida toda, vai fazer parte da vida dele mesmo, vai ser significativo, então, ao escolher todas essas ferramentas, essas técnicas, a maneira de ensinar e o que ensinar, procurar sempre pelo significado, o significado disso tudo para o aluno, o porquê de se fazer tudo isso e para quê? Ainda vou pedir para vocês ficarem aqui um pouquinho mais, nós temos uma apresentação musical, viu professor? Nós gravamos uma apresentação musical, é um aluno do professor John, que deve estar nos assistindo, é aquele que gravou sobre o musical, e essa aluna gravou para a gente, então, antes da gente se despedir, eu quero pedir aí a professora para chamar a nossa apresentação musical. Muito obrigada professor João, muito obrigada professora Andresa, muito obrigada professor Alex, e continuando, hi everybody, chamamos agora a queridíssima aluna Giovanna Almeida, da escola estadual senador João Bosco, vamos lá Giovanna? I have dreams a song do seem to help me call your energy even seeing wonder or if I did take you can take the future everything I believe in angels some is God and everything does see I believe in angels we know the time so right for me cross the stream I have a dream I have a dream to to help me true reality in my destination make the world away push push it through the darkness still another me I believe in angels song song God and everything does see I believe in angels we know the time to write for me cross the stream I have a dream I cross the stream I have a dream 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 I have tribuição da querida estudante Giovanna espero que todos tenham gostado a música I have a dream fez parte do filme mamma mia e é cantada pelo grupo musical ABBA vamos lá professor Alex continuando então é professor Andresa pensando a gente falou aqui em fazer musical em casa o professor João trabalhou isso e aí a Andresa faz aí uma apresentação musical isso também é uma forma de trabalhar o componente sim interessante a gente pode fazer gente uma ideia aí pra vocês com as turmas fazer karaokê já pensou fazer karaokê aí com as suas turmas aí se vocês que estão tanto no presencial os professores que já voltaram como também no virtual é possível fazer assim karaokê cada aluno seleciona uma música que ele gostaria de cantar antes de cantar a música ele faz uma breve apresentação do período da música o ano o compositor o que ele quiser falar sobre a música e depois faz-se um karaokê e de repente até valendo prêmio alguma coisa nesse sentido pra tornar a atividade ainda mais empolgante prazerosa pros alunos essa é uma maneira da gente trabalhar também eu já vi durante essa pandemia professores trabalhando com karaokê justamente pra desenvolver essa parte da arte também é interessante falar que quando a gente ensina a língua inglesa os preferidos as maneiras as técnicas de ensino preferidas e que são que surgem realmente efeito na aprendizagem e levam essa aprendizagem aí pra vida toda são justamente essas peças que a gente chama em inglês de role plays os alunos a gente não lê não pede mais pra um aluno ler aquele diálogo ipsilítero do jeito que tá no livro não a gente pede pro aluno mostrar aquilo através de uma peça que o senhor já fazia já lá atrás e que hoje em dia é e que hoje em dia é usado assim por todo professor se pede que o aluno vá lá e viva aquele personagem se o personagem tá triste então você vai falar de maneira triste se o personagem ele tá alegre motivado você vai desenvolver dessa maneira e às vezes quando os alunos eles não estão desenvolvendo a performance deles não tá condizente com o estado de espírito do diálogo lá do personagem do diálogo a gente vai e volta não, mas o aluno ele não tá triste tem que fazer ele triste então tem todo esse trabalho o aluno ele não esquece nunca mais daquele momento porque vai ficar foi um momento prazeroso de aprendizagem que ele vai levar pra vida toda ele já faz associação depois olha quando eu tava fazendo aquela dramatização lá na sala e eu falei sobre isso eu estava neste momento mais triste mais alegre vai fazer essa relação essa analogia então é muito legal de novo é aquela coisa que eu falo do significado qual o significado daquilo ali na vida do aluno e a música é a mesma coisa é difícil encontrar um professor que não gosta de trabalhar com música na sala de aula mas não mais naquele sentido de traduzir tá aqui a música dos Beatles vamos lá Imagine vamos traduzir a música do começo ao fim não é mais nesse sentido não é mais nessa perspectiva e sim vamos trabalhar o sentido da música Imagine o que essa música Imagine quer dizer pra gente hoje no passado quando ela foi escrita será que mudou a relação de significado é a mesma coisa o que vocês acham você vai trabalhar a música isso tudo na perspectiva da língua inglesa utilizando a língua inglesa como recurso mas você não fala só do inglês você vai falar de vários aspectos não só aspectos cognitivos mas também emocionais contexto sócio histórico daquela época e tudo mais então música e peça role play são os queridos dos professores de língua inglesa e eu super apoio super indico porque realmente trazem benefícios comprovados para a aprendizagem Professor João eu fico pensando que o professor que está ali diz assim eu entendo de língua inglesa mas eu não sei dançar eu não sei tocar eu não sei desenhar e aí professor João esse professor que trabalha com língua inglesa esse professor que trabalha com arte que às vezes não domina também a língua inglesa como é que a gente pode ajudar esse colega que está em casa dizendo assim poxa eu queria fazer um musical queria trabalhar e aí como é que eu posso fazer então a gente eu acho que essa pergunta é bem importante por exemplo nós mesmo que somos das artes nem sempre dominamos todas as linguagens muitas vezes eu fiz uma formação em teatro e dança não sei tocar nenhum instrumento mas na escola talvez eu precise em algum momento então acho que essa relação primeiro essa compreensão de que você não tem que saber de tudo acho que é muito importante porque às vezes um outro colega lhe vê como ah não chamo das artes então essa primeira coisa você precisa tirar esse peso das suas costas que é um professor de artes que dialoga com diversas linguagens mas que não necessariamente tem domínio sobre tudo e aí por isso muitas vezes na escola você ter possibilidade de ter outros profissionais então quando a escola possui outros professores que constroem ali um núcleo artes tem uma pessoa de dança ou de teatro ou então muitas vezes tem escolas que fazem projetos que no primeiro bimestre trabalha música no segundo trabalha teatro no terceiro dança no outro artes visuais então você consegue convidar pessoas convidar artistas da cidade eu acho que também esse momento é importante de fazer com que a escola receba pessoas fazer com que a escola tenha essa relação de troca para que o aprendizado seja ainda maior seja ainda mais eficiente porque aí é nesse momento que você começa a construir um projeto de autonomia feito por muitas mãos eu acho que a escola é esse lugar né um projeto feito por muitas mãos e aí é nesse momento que cada um vai contribuir às vezes tem um pai na escola que é um ótimo violão toca violão então por que não convidar esse pai para acompanhar algum dos alunos que quer cantar alguma música então essas relações são muito importantes a gente sabe que a escola também em nenhum momento tem o objetivo de formar artistas né ou de formar grandes profissionais da língua inglesa a gente sabe que a escola ela tem um lugar de apresentar né de contribuir para a formação e que o inglês as artes eles vão ter ainda mais lugares de ampliação dos estudos uma formação específica né uma graduação naquele naquele assunto então você tem diversos então a escola é um lugar que você vai apresentar o diverso né você vai possibilitar que o aluno conheça um pouco de tudo e nas artes tem isso né eu sou professor de arte mas em nenhum momento eu vou me arriscar tocar bateria né porque eu acho que vai ser bem desastroso então assim mas isso não me diminui enquanto uma pessoa que gosta de arte e que faz arte então é preciso entender essa dinâmica das expertise né das cognições que cada um e do que cada um desenvolve como aptidão e eu acho que quando a gente entende isso e amplia na escola essas visitas esses encontros às vezes tem um artista né amazonense que canta e a escola tem uma banda mas não tem ninguém que cante então vamos convidar aquele para cantar com aquela bandinha que tem na escola então isso você vai fazendo com que esses percebam que eles tem ali um lugar né mesmo que educacionalmente seja uma coisa que a gente entende que é uma atividade pedagógica não é uma atividade artística né então também tem essa relação de compreensão que você vai exigir até o momento que você entende que ainda faz parte de uma ação pedagógica agora se você ai não a gente vai apresentar no teatro amazonas que quer mais rigor que ai você vai termina precisando de uma ajuda maior de outros ajustes mas o processo que é feito dentro da escola é fazer com que o aluno sinta-se prazeroso de estar ali seja um momento de diversão seja um momento de aprendizagem né de troca eu acho que é muito importante isso e nas artes né a gente tem aí diversas possibilidades né diferente não é algo que esteja ali tão né uma única direção a qualquer momento tudo pode se transformar porque é um processo contínuo que é fazer artes né então acho que é bem importante que o professor entenda essa realidade não se sinta né em nenhum momento prejudicado por não não saber tudo porém é muito importante que um professor de arte pode até não saber sobre tudo mas é importante que ele conheça minimamente para informar quando sobre alguns assuntos sobre algumas técnicas né muitas vezes o professor não sabe tocar mas sabe onde tem projetos na comunidade que tem algum curso específico de música ou de dança né que pode perceber ali que um aluno tem né uma vocação maior um desejo maior então olha é tal aluno tem tal projeto que está agora com vagas para a oficina de dança oficina de canto de música porque você também não vai lá então é uma extensão da escola é uma educação não formal mas que ao mesmo tempo forma porque possibilita que esse aluno amplie e esse aluno pode ali voltar e agregar para aquela escola é o momento de agregar né é o momento de aglutinar juntar todo mundo né eu não tenho essa expertise mas eu vou lá eu quero fazer parceria então chamo meu colega professor da outra do outro componente para juntar comigo para fazer essa parceria para a gente desenvolver e também contagiar toda a escola chamar toda a escola para esse movimento então é um movimento de congregar sim de juntar todo mundo e fazer essa parceria e desenvolver um projeto né de toda a escola e às vezes o professor está lá o professor de matemática que todo mundo acha que ele é só o professor da matemática mas que ele tem uma banda independente e que nunca foi convidada a participar de um projeto porque a gente sempre viu o professor de matemática como o professor da matemática e ali passou ouviu um som entrou lá diz como era e ali os alunos também passam até ter um outro olhar sobre aquele professor que inicialmente estava rotulado né e aí amplia a forma como você percebe aquele professor que nós como professores temos uma vida fora da escola temos outras vocações outras práticas então muitas vezes é importante isso né isso que a professora fala e na sala dos professores muitas vezes você encontra um pouco disso você encontra a vida dessas pessoas ou às vezes você nunca sabe né tem gente que nunca conta aí você vai passando em algum lugar e vê o professor fazendo um grafite opa professor mas senhor professor lá nunca disse pra gente que então tem um grupo de alunos que desejava fazer mas o professor de arte não trabalha com grafite mas o de matemática trabalha conhece sobre a questão de né aí então então vamos pegar uma obra famosa e vamos grafite então assim você vai construindo relações eu acho que isso é muito importante né as aptidões todos nós temos aptidões a serem colocadas dentro do nosso processo de sala de aula né da coisa mais simples de ensinar a fazer uma tapioca né às vezes tem muita gente que não sabe então ali também você né na própria feira de ciências vai ter ali o box da tapioca vamos ensinar a fazer porque tem muita gente que não conhece aí você ensina de onde vem a mandioca como é colhida né então assim acho que tem todos os saberes que podem agregar para que a escola seja cada dia mais potente para que a escola seja cada dia mais transformadora para que aquela escola mude né realmente aquele entorno né que aquelas pessoas sintam acolhidas de vir para a escola e nesse momento que a gente está vivendo né acho que é um momento que mais do que nunca as pessoas precisam desse acolhimento por diversos motivos então acho que aí estão encontrando nesse suporte dos professores na questão das artes né essa relação minimamente de atenuar ninguém vai dizer que vai apagar nem que vai resolver o problema porque o problema está além das nossas possibilidades mas a gente tem outros muitas vezes só esse movimento de escuta faz com que você transforme o dia daquele outro que precisava pelo menos desabafar e é como é na escola um aluno entra calado muitas vezes né quando era presencial aquele aluno entrava calado e saia calado muitas vezes para ele nem a escola não tinha então hoje quando você perceber para né observa conversa pergunta acho que tem isso a gente cada vez mais que a gente a professora já falou aqui no início cada vez mais que você pratica essa empatia cada vez mais que você está disponível para o outro mas a gente tem possibilidade de seguir juntos que a escola é isso é a gente andar lado a lado percebeu que alguém ficou para trás traz para junto da gente que é nesse lugar que a gente vai diminuir o processo de evasão que a gente vai reconquistar esse aluno vai fazer com que esse aluno novamente se sinta encorajado e entusiasmado e mais do que isso que ele entenda que a escola é um lugar né esse lugar que eu já falei muito mas é uma palavra que eu acho que é importante que a escola é um lugar de transformação quando você está inserido dentro do processo do contexto escolar você tem uma mudança política você tem uma mudança econômica você tem uma mudança social e você tem uma mudança cultural tudo isso é escola grega a partir do momento que essas quatro colunas são solidificadas e ali em cima é construído uma escola é porque acredita-se que isso vai erradicar vai criar outras possibilidades e isso vai chegar até você eu acho que ser professor é muito hoje nos dias atuais independente de tudo que a gente esteja passando politicamente mas ser professor ainda é uma profissão necessária e urgente e é uma profissão gente que nunca vai cair em desuso por mais que a gente vá continuar com as tecnologias vai precisar de alguém aqui humano transmitindo algo para cada um que está lá assistindo porque eu acho que essa relação nunca a gente vai perder a gente vai viver agora um novo mundo sei lá como mas a gente a humanidade essa relação de um com o outro esse momento de estar aqui de compartilhar no dia que isso deixar de existir aí pode apagar as luzes que a gente já nem precisa mais estar aqui a gente sempre vai precisar desse lugar e esse professor o professor mediador quantas palavras nos dão mas esse personagem ele sempre será importante nessa construção de dar voz e vez a todo mundo o professor de língua inglesa ele não precisa se desesperar porque ele não canta e não toca não é isso? nem sapateia nem sapateia com certeza não tem que justamente ter esse olhar sensível para encontrar no seu gap no seu ponto de melhoria essa vontade essa necessidade de se juntar a um outro professor um outro colega para desenvolver um trabalho de excelência um trabalho que realmente vai fazer a diferença aí nos alunos então eu falo sempre tem que ter esse olhar sensível olhar para entender perceber o seu entorno perceber as necessidades daquele seu contexto do contexto dos seus alunos para você poder oferecer possibilidades para trazer esse aluno mais para perto de você mais para perto do contexto escolar principalmente agora que a gente já vê muita evasão que os alunos já estão na verdade estão abandonando deixando de frequentar já por vários diversos motivos aí que não vem agora ao caso a gente entrar na discussão mas o que eu posso fazer agora para trazer esse aluno recuperar esse aluno que já deixou de frequentar o que eu posso fazer para resgatar ou então evitar que esse número ele cresça cada vez mais será que se eu fizer essa combinação com artes no meu modo de ensinar eu vou levar mais essa motivação esse desejo de aprender para o aluno será que se eu modificando a maneira que eu estou ensinando agora nesse momento difícil não vai também ajudar o aluno a superar também esse momento como é que eu posso fazer esse acolhimento não só como um professor de língua inglesa não só como professor de arte não só como professor de matemática de língua portuguesa mas como educador como é que eu posso trazer esse aluno de volta para o contexto escolar ou então evitar que esse aluno que está pensando ah eu não vou mais está difícil para mim como é que eu consigo parar esse processo nele que ele não desista e que ele continue então a arte também ela entra muito forte nisso nesse sentido de recuperar trazer também essa autoestima trazer a possibilidade de crescimento para o aluno que arte vamos aqui vamos combinar todo mundo gosta qualquer aspecto da arte seja a música seja a dança seja o cinema então por que não aliar esse componente que é super prazeroso que nós todos nós gostamos aliar ao nosso ensino para chamar esse aluno que está se perdendo esse aluno que até já se perdeu mas para trazer de volta ao contexto escolar então é muito importante e no início da fala da nossa conversa nós falamos que eu acho que aquele lugar que nós estávamos nós não vamos ocultar depois dessa pandemia professor João depois das aulas mediadas professor Andresa não temos mais como ser o mesmo né eu lembro do filósofo que diz que a gente não pode se banhar realmente nas mesmas águas nós não somos mais os mesmos o professor que está em casa que está se fazendo o rio não é mais o mesmo né nós somos outros tudo é diferente até quem tinha medo de mergulhar nesse universo tecnológico né muitos nossos nossos colégios que estamos assistindo talvez tivesse aquela ideia de que ai vamos nos substituir o professor vai ser substituído pela máquina e cada vez mais a gente entende como o senhor diz professor que que quando tirarem o humano pode apagar as luzes nós somos essenciais nós somos vitais nesse processo da educação a máquina está ali mas ela não ela não não liga não desliga ela ela é só mediadora né é eu acho que é importante isso a gente compreender a máquina também como aliada né assim é mais um componente é mais um é mais um um personagem que a partir de agora a gente vai entender como um aliado é a gente compreender qual é realmente todas as possibilidades a professora Ivana falou aqui de dois mas se você jogar nesse Google Education quantos mil vão ter quantos softwares aplicativos né eu acho que ai agora também vai ter um papel é fundamental da questão dos gestores né de como repensar os laboratórios de informática como era implantado né aquele professor tinha um professor da sala de multimeios né acho que nem sei se tem mais mas tinha alguém que ficava responsável pelos pelos equipamentos então agora como esse professor então acho que assim acho que é o momento da gente entender que em outros lugares né em outros países essa tecnologia 4.0 5.0 já estava acontecendo ainda é pra gente novidade claro né que a gente é desse lugar né quem é da da educação é da área do humano acredita nessa relação de proximidade mas em nenhum momento a gente pode vai agora descartar as novas possibilidades eu acho que é pensar né criar né buscar agora agregar mais profissionais de TI's a esse processo educacional para desenvolvimento de software né software da sua cidade né então assim você vai ter outras possibilidades eu acho que agora essas novas possibilidades elas vão ter que encontrar os conteúdos parar conversar e como elas vão interagir ou integrar-se né acho que é melhor usar a palavra integrar-se porque é uma relação de que embora exista vacina embora é tudo aconteça lá na frente mas esse momento foi um ensaio pra gente entender o quanto nós somos vulneráveis e o quanto a gente precisa agora a partir de agora pensar de outra forma sobre tudo né sobre o nosso comportamento sobre o que a gente potencializou que muitas vezes nem tinha nenhuma potência mas a gente criou ali um lugar né botou aquele lugar aquela pessoa né naquele outro momento então eu acho que essa é importante as artes foram muito importantes nesse momento de pandemia a gente via aí muitas lives que às vezes até né deu um over live mas né teve teve um também foi bom em algum momento é mas a gente viu as pessoas buscando mais filmes buscando mais leitura quantas pessoas recorreram aos livros né concretos quando há dois anos atrás dizia que os livros iam acabar porque tudo era tecnológico tablet não sei como é o nome daqueles ebooks e aí a gente viu pessoas de novo lá lendo um livro porque tinha um ano né um tempo diferente eu acho assim então assim ao mesmo tempo que anos atrás a gente dizia que algumas coisas acabar nesse momento algumas coisas voltaram como essenciais então acho que é isso né sabe aquela calça cintura alta nunca jogue fora que em algum momento ela vai ser usada novamente então acho que a gente precisa entender que tem né um ciclo tem alguém aqui dizendo né é uma coisa cíclica em algum momento você vai chegar naquele ponto vai continuar então acho que é isso a gente compreender a gente ter um pouco né nesse momento de serenidade você que é professor nós somos professores precisamos entender não adianta a gente o tempo inteiro ficar no front tentando estar numa batalha porque não é uma batalha se a gente for uma batalha todos nós vamos ser vencidos acho que esse momento é o momento da gente compreender saber que todo mundo está buscando o melhor para todo mundo né nós enquanto professores temos agora essa responsabilidade maior como a professora bem falou de tentar catar os alunos que não estão ali abre a janelinha deixa eu ver quem está na minha aula vamos fazer uma foto vamos publicar essa selfie a selfie mudou né gente a selfie agora é com várias caras e a sua então acho que tem muita coisa nova a ser experimentada a gente vê aí nesse processo então que as artes elas podem ser esse viés a gente viu aí um consumo maior de música e aí eu vou aqui falar da música e usar mais a questão inglesa nessa questão musical que talvez a relação que muita gente tem mais próximo não é uma coisa de colocar como menor mas às vezes você quando escuta a música já faz a relação com a língua né depois você vai encontrando outros objetos e também vai relacionando então você viu aí um monte de de acontecimentos então acho que é muito importante a relação escolar que ela continue saudável que ela continue né sendo entendida como contínua né como a educação é continuada né você não vai quando você para é porque na verdade não está mais então assim entender isso são novos processos são novas possibilidades eu enquanto professor sou professor desde 96 né estou na sala de aula com educação infantil com educação fundamental já fui professor no ensino médio ou já atuo na educação nível superior em nenhum momento já passei por muita coisa né em nenhum momento eu desisti de ser professor claro que tem hora que você né fica mais agressivo mais né tem hora que você não quer falar com ninguém tem todas essas questões culpa todo mundo mas depois você está lá fazendo seu plano de aula porque essa aula agora vai ser ótima eu acho que é isso né é se re essa reconexão se reconfigurar uma transformação que é natural por idade por expertise por experiência e agora temos mais uma experiência né eu estou dando estava dando essa disciplina agora de história da educação e a história na educação é por datas por fatos e agora a gente tem um novo momento né a história da educação pós-covid então a gente já vai ter aí um monte de artigo um monte de livro então quer dizer é um novo momento no sentido da gente entender como é que a sociedade evoluiu a partir disso e é isso que a gente faz na sala de aula né a gente apresenta como a nossa sociedade se constrói e como a gente avança e é interessante falar nessa comentar na sua fala aí as suas mudanças né em todos esses períodos aí de sala de aula é interessante falar isso nossa capacidade de mudança né nós somos seres mutáveis né que bom que nós mudamos que nós aprendemos com as nossas experiências né sejam elas positivas ou negativas mas a gente aprende tem essa capacidade de resiliência né de ser forte o suficiente pra nos reinventarmos pra criarmos novas possibilidades né sair desse dessa esfera da resistência do não pra que que é isso isso não serve mas assumir um outro pensamento né não mudança é importante a gente faz se necessário eu vou mudar para quê para ter uma vida melhor para proporcionar aos meus alunos melhores possibilidades de aprendizagem né ter esse entendimento então a gente chegou a essa conclusão que nós somos seres que somos sim passíveis de mudança que devemos mudar e que as mudanças são importantes e necessárias é e por exemplo você não tem condição de ser professor se você não tiver uma práxis diária né aplica avalia aplica renova pensa né então esse processo é natural é um plano de aula que deu certo uma aula que não deu você planejou na sua cabeça a melhor aula e nada aconteceu ali porque a sala não estava disponível a metodologia aplicada os objetos então assim acho que é muito é muito um lugar que a gente precisa agora entender que a gente tem que estar com mais pé no chão perceber compreender né saber como o outro vem como esse chega e como aquilo a gente se constrói eu acho que pra qualquer linguagem né a gente aqui hoje falando de língua inglesa e de arte mas hoje a relação é essa de que a gente se perceba de que a gente se conecte né de que a gente tem essa integração que é esse processo de socialização né de troca de permuta né é isso que vai nos fazer forte né saber que ali um componente tem algo a me oferecer e eu tenho a oferecer juntando tudo isso quem vai ganhar é o aluno é a escola é aquela comunidade toda vez que a gente pensa desse jeito né é a gente porque que a gente a primeira a primeira operação que a gente aprende é a adição né primeira coisa que a gente aprende né da escola é somar né não é à toa né depois você soma você subtrai você multiplica e você divide com os outros as operações elas não tem errada é um processo natural de vida né você soma você subtrai o que não vale a pena você multiplica o que é bom e você vai dividir com alguém nós estamos aqui falando de inglês e de arte mas olha a matemática presente como um ensinamento da nossa vida então acho que é isso que a gente precisa todo dia pensar e colocar em prática filosofia na verdade é filosofia tudo junto né filosofia né filosofia artes né e e a história eles estavam lá atrás como mãe desse processo de ensino né de aprendizagem né então você tinha você não tem como ser diferente o Anderson ou é tá escrito Andresson bem não sei se é Anderson ou é André né ele comenta aí no nosso chat são momentos de resiliência para a educação então professora Andresa eu posso no meu plano de aula pra gente concluir é entender que é possível língua inglesa e arte sim sempre em todos os momentos são eu digo assim são parceiras o tempo todo é principalmente quando a gente fala de língua inglesa porque a gente precisa muito da arte pra desenvolver o nosso trabalho e captar esse aluno fazer esse aluno sentir mais interesse mais desejo mais motivação pra aprendizagem dessa língua que não é mais estrangeira mas sim uma língua franca né maravilha professor João Fernandes muito obrigado por ter aceito o convite né estar conosco pra gente trabalhar essa interdisciplinaridade eu acredito que o que fica é esse leque de opções que a gente tentou ventilar hoje pela manhã né tecnológico através da da língua inglesa e vice-versa essas possibilidades de fazer um musical de fazer um teatro de fazer um karaokê como bem sugeriu a professora Andresa possibilidades hoje é um tempo de buscar possibilidades é eu agradeço né quero dizer que foi um prazer imenso estar aqui essa manhã se passou olhando aqui o tempo passou tão né espero que pra você também tenha passado rápido que a conversa tenha sido prazerosa dizer que eu sempre me sinto satisfeito quando eu posso contribuir né muitas vezes a gente tá lá na universidade contribuindo com aqueles que estão lá formando pessoas que depois vão formar outras né enquanto alunos licenciados mas por exemplo eu sou um professor de escola de educação básica né formado pra isso quando eu fiz lá o magistério e pra mim é sempre um prazer contribuir colaborar com esse pensamento né um pensamento que eu carrego comigo de teoria e prática como fui bem aqui apresentado no início criei o casarão de ideias há 10 anos né um centro cultural porque eu acredito que muitas vezes os alunos precisavam ver o que eu falava em sala dentro de um lugar de prática e hoje no casarão recebo alunos como como estagiários bolsistas voluntários quero que esses alunos de arte entendam no lugar de arte como se faz como se vive como se planeja né então acho que a educação também é esse lugar me sinto aqui confortável em falar porque é algo que eu faço né há tantos anos pensar a educação pensar a formação de professores eu que também sou um professor em contínua formação tudo que eu sei busco agora mesmo nesse momento fiz vários cursos online né fiz um que eu tinha muita vontade que era de mediação patrimonial para educação fez muita live? poucas não eu não quis muitas não não fez over live não eu fiquei muito achava que tinha hora que a gente estava se escondo muito então não fiz muitas mas fiz muitos cursos que eu acho que carregam que agregam para o meu fazer né que eu utilizo na minha sala de aula sou professor da disciplina também de estágio supervisionado então foi um desafio para né esse meu desafio de como fazer que esses alunos fizessem atividades de estágio em períodos de pandemia então fui criando metodologias práticas criando vários recortes para esse aluno não ficar desassistido então na verdade eu trabalhei muito 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 como acredito que todo mundo que é professor trabalhou né teve um momento que eu me senti assim exausto por isso não participei de tantas lives mas quero dizer que ficar aqui à disposição né desse espaço eu achei super bacana o acolhimento de toda a equipe parabéns pelo profissionalismo eu tinha comentado que eu tinha vindo aqui há 10 anos atrás a senhora também né eu tinha vindo há 10 anos atrás participar aqui de uma ação depois disso a gente se perde porque o mundo é grande e a gente se perde se encontra né a arte é isso a vida é a arte do encontro embora de tantos desencontros hoje nos encontramos aqui e quero ficar sempre à disposição quem quiser me seguir lá não segue o meu pessoal porque as vezes o meu pessoal tem um monte de bobagem segue o do casarão que tem muita coisa a agregar arroba casarão de ideias mas quem quiser também seguir o meu é arroba joãofernandes aí a m né então sigam lá conversem estou à disposição sempre estou para ajudar e quero sempre colaborar porque eu acredito numa transformação e essa transformação é educação em cultura obrigado professor João professor Andresa eu fico muito feliz e tenho certeza que quem nos assiste está muito feliz em tê-la conosco nessa conversa nesse diálogo que eu tenho certeza que trouxe uma luz para quem nos assiste muito obrigado por estar conosco eu que agradeço quero agradecer o convite um prazer imenso estar aqui falando sobre o ensino sobre a ensinância falando sobre como a gente pode melhorar influenciar de uma maneira positiva a vida dos nossos alunos não só na sala de aula como também fora da sala de aula não só no virtual como no presencial e assim vai então para mim é muito importante eu fico muito feliz muito satisfeita de poder fazer parte desses momentos aí de reflexão de partilha de conhecimento e já fico aí à disposição sempre que precisar só chamar que a gente está aí disposto a participar e contribuir no que for possível aí com os nossos queridos professores assim nós nos despedimos e esperamos que você perceba que há muitas possibilidades não se sinta só chame o seu colega seja ele de matemática de geografia de história de arte de língua inglesa convide-o coloque dentro do seu plano de aula tenho certeza que a sua aula será muito melhor e o seu aluno será bem mais assistido a todos vocês o nosso abraço o item maravilhos grandes contribuições muito obrigado muito obrigada felicíssima pelo dia de hoje por esse processo internacional de inglês de língua inglesa e artes o principal item da item disciplinaridade é o diálogo a relação com o outro pois não existe a interdisciplinaridade sem reflexão sem entusiasmo e sem respeito e é isso que nós deixamos hoje para vocês vamos pensar vamos fazer como o professor João disse vamos potencializar vamos usar tecnologia como nos apresentou a professora Evana fiquem com Deus e tenham um excelente dia e aí e aí Obrigado.